É isso que dá quando eu resolvo fazer uma música em live Pra tudo de mim, quero até o meu laranja Jogues desde os olhos, rodões que são saiadinhos Querem tirar os meus irmãos do chão, podem derrubar A gente vai lá e constrói de novo, que os nerds lutam Foi de graça essa divulgação, vários vídeos com um milhão Ei, tô aí, valeu pela gratidão, feito a nossa legião Nossa vida é um show e é uma história de superação Negócio tem defeito, você que eu não sou perfeito Eu fiz tudo do meu jeito, eu fui com o coração Não tem como defeito, eu tive que abrir meu coito Todas vezes eu fui com você, então não tá fora em vão Eu tenho uma missão Eu sei que vocês não aguentaram Penta a nossa legião Ei, tô aí, se confira o teu parceiro E agora quer roubar na farinha Eu te receio Ei, tô aí, se confira o teu parceiro E agora quer me dar strike Ei, 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 ei Respeita minha história, por favor